Olá, tudo bem? Neste vídeo vou compartilhar com você as características do kit de pontas e brocas em titânio da Boste, com 100 peças. A broca é um dos acessórios indispensáveis no uso de uma furadeira. Ela é utilizada para perfurar materiais como a madeira, o concreto e o metal. Esse kit de pontas e brocas em titânio da Boste, conta com peças feitas em material resistente, oferecendo maior durabilidade. É um produto completo e ideal para quem busca praticidade para executar diferentes tipos de trabalho. O kit inclui uma variedade de pontas e brocas, além de diversos acessórios que auxiliam em aplicações de parafusamento, perfuração e fixação. O design das pontas foi desenvolvido para evitar o desgaste da cabeça dos parafusos trazendo maior firmeza durante as aplicações, e possuem um encaixe em formato hexagonal, que evita o deslizamento na ferramenta. São acompanhadas também por um suporte universal magnético que possibilita trocas rápidas e a fixação segura das pontas. Esse jogo com 100 peças, possui um variado portfólio de brocas com diferentes diâmetros, sendo as de aço rápido em titânio, para aplicações em metal, brocas com ponta de metal duro para perfurações em alvenaria, brocas de três pontas para madeira e as brocas planas em titânio que permitem perfurações em maiores diâmetros nos diferentes tipos de madeira. Os revestimentos de titânio nas brocas de aço rápido e nas brocas planas proporcionam maior velocidade e durabilidade durante as aplicações. Com sua ampla variedade de acessórios, o kit pode ser utilizado em diversas aplicações desde reparos, instalações e montagens, até pequenos trabalhos em obras, serralherias e marcenarias, além de acompanhar uma maleta robusta que facilita a armazenagem, transporte e acesso de todo o conteúdo de forma bastante organizada. Agora vamos ver o que os clientes estão dizendo desse kit. Vamos conferir. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal